Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Estamos chegando ao final de 2023 e aproveitando essa época de clima natalino, vamos falar sobre a necessidade do perdão? O nosso convidado de hoje é o Dom Ricardo Rippers, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Brasília e Secretário-Geral da CNBB. Dom, é uma honra ter o senhor aqui no nosso programa Perfil Católico e eu queria começar conversando com o senhor falando sobre a importância do perdão. Gisele, que alegria estar aqui com você, muito obrigado pelo convite e esse tema é maravilhoso, é um tema que todos nós precisamos falar, precisamos nos defrontar e precisamos exercitar na nossa vida. Então, falar em perdão, primeiramente, é falar da proposta de Cristo para nós. Cristo é o perdão para nós. Ele se deu na cruz para nos salvar e, de fato, ali é a maior demonstração de um amor misericordioso. Nós não somos merecedores de tamanho amor, mas o perdão de Deus sobre nós é maior. E aí vem essa primeira experiência de sentir-se perdoado e amado por Deus. Então, se falarmos em perdão, não é só uma questão de uma tranquilidade psicológica, de você estar bem com você mesmo, como tem muito hoje por aí esses discursos de autoajuda, em que você diz, perdoe, não fique de mal com ninguém. O perdão, do ponto de vista cristão, é mais profundo, não é só um desencargo psicológico. O perdão é uma experiência do amor de Deus na nossa vida, em que você sabe que você não merece esse amor e Deus expressa na sua vida, ele dá sinais na sua vida deste perdão. E nós temos na igreja, graças a Deus, o sacramento da reconciliação, que é o fator concreto da experiência do perdão de Deus sobre nós. Eu sempre digo, depois da confissão, quando eu dou a absolvição, eu digo para aquela pessoa que chegou e ali demonstrou toda a vontade de melhorar, eu digo, você agora está a zero quilômetro. Tem que começar e capriche, né? Por quê? Porque Deus não tem meio perdão, não tem metade do perdão, não tem perdão mediano, é perdão total. Então, perdão é essa experiência profunda do amor de Deus sobre a nossa vida. É a primeira e mais importante fonte quando falamos do perdão. E você vai vendo que no evangelho, Jesus trabalha muito a questão do perdão. O filho pródigo, né? O pai que está lá esperando, ele não perguntou para o filho o que ele fez com o dinheiro. Ele abraçou, ele foi correndo atrás do filho. Essa é a experiência do perdão. O filho, ele inclusive, lá quando ele estava longe, ele já estava programando. Eu vou dizer que eu não mereço, que eu quero pedir o perdão. Toda a consciência do filho era de tentar explicar para o pai o quanto ele estava errado. Mas o pai não queria saber disso. O pai correu, foi ao encontro, abraçou e fez festa. Essa é a experiência de um perdão verdadeiro. Quando você não cobra os pecados cometidos no passado, mas você preenche o vazio dos pecados com o amor. Essa é a experiência do perdão, Gisele. Nossa, mas que bonito isso, Dom. Muito profundo, é muito profundo mesmo. Então, só para dizer, não é só um fator psicológico nosso que nós temos que resolver estar de bem com alguém. Não. É sentir-se amado, preenchido plenamente com algo que vai além dos nossos erros, que é o amor de Deus. Sem dúvida, e é muito bonito isso. Nossa, é verdade. Nossa, que lindo. Muito especial. E a gente vê, Dom, que existem várias questões também espirituais, vários malefícios espirituais, quando a gente retém um perdão que a gente precisa dar a alguém também. Não é isso? Sim. A falta de perdão, espiritualmente falando, ela vai gerar uma série de malefícios para a nossa vida. Por exemplo, quando você deixa de perdoar, quando você deixa de abrir o seu coração para uma experiência de amor, porque a falta de perdão é falta de amor. Nós fomos perdoados por Deus na cruz e nós precisamos ser agora fiéis a esse amor, abertos a essa graça divina. Quando nós não somos capazes de estar abertos a esse amor, nós vamos então nos fechando em toda a nossa vida espiritual. E aí vem o acúmulo da raiva, aí vem atos de violência, aí vem o ódio, a vingança, que são sentimentos frutos da falta de perdão que vão corroendo a pessoa por dentro. Isso não faz mal para quem você não quer perdoar, faz mal para você. Faz mal para a tua vida espiritual, faz mal para a tua alma. Por quê? Se você acumula o seu coração de ódio, de raiva, de rancor, de tristeza, porque também tem mais um ponto, eu vou chegar lá, a questão da tristeza. Se acumula isso no seu coração, você fica engessado, você fica refém dos seus próprios sentimentos negativos. Então isso já faz mal fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Mas o grande e pior malefício, talvez de todos, é que com a falta de perdão, você se afasta de Deus. Um coração que não consegue perdoar, se afastou do amor verdadeiro. Um coração que não consegue perdoar, ele vai cultivar ali dentro aquilo que está longe da vontade de Deus. Então, estar longe da vontade de Deus é se tornar refém, escravo de si próprio. E a falta de perdão, ela tem como consequência isso. A perda do próprio sentido da vida, e aí vem a tristeza, porque hoje nós vemos tantas pessoas tristes, né? Pois a tristeza pode levar a uma depressão, que é uma doença, pode levar a angústia, pode levar ao isolamento, mas a tristeza, que é fruto da falta de perdão, ela vai levando a pessoa ao isolamento. Nós temos muitas crises hoje. Uma das crises maiores que a humanidade está vivendo é o individualismo. Por quê? Porque também é fruto de dizer, eu não erro, eu não tenho pecado. Quantas vezes nós ouvimos, que pecado que eu tenho? Não fiz nada de errado, não matei, não prejudiquei ninguém, não tenho pecado nenhum. Mas por dentro a pessoa está triste. Por quê? Porque o mal não se trata só de não fazer mal a alguém, mas se trata também de você cultivar dentro de você o amor de Deus. E o amor de Deus não isola, o amor de Deus tira você de dentro de você para ir ao encontro do outro. O amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Veja que as duas coisas estão interligadas. O amor para consigo mesmo e o amor para com o próximo. E Deus que age nesse amor, não é o meu amor dando ao próximo. É a experiência do amor de Deus que me leva a ir até o outro. Então, essa tristeza que a humanidade vive, um certo vazio existencial, que pode levar a consequências trágicas como suicídio, depressão e outras coisas, essa tristeza que estamos vivendo é fruto da falta de experiência de um amor. Um amor ao outro. É fruto do individualismo. É fruto do isolamento. É fruto da consciência que diz que não tem nada de errado, que está tudo bem, que está tudo certo. O grande problema da humanidade hoje é que não está mais fazendo exame de consciência. Ela se acha dona de si, dona dos seus atos e não faz mais avaliação daquilo que tem por dentro. Eu sou assim e ninguém vai me mudar. Imagine, todos nós temos que mudar o tempo todo. Num relacionamento de marido e mulher, tem que ter, um tem que ceder, é impossível. O tempo todo. O tempo todo tem que ceder. Você não pode ser o mesmo o tempo todo. Ninguém te aguentaria se você fosse o mesmo o tempo todo. Sem dúvida. Então, eu acho que essa experiência para a humanidade precisa ser resgatada. Em que nós temos que nos avaliar. Se as pessoas estão se afastando de mim, o que eu estou fazendo de errado? Não é o outro. Nossa tendência é sempre projetar no outro os problemas. O mundo está ruim por causa do governo, o mundo está ruim por causa da política, o mundo está ruim por causa dos outros. Mas o que eu estou fazendo? O primeiro perdão começa com a minha autoavaliação. Eu faço coisas erradas também. Mas para se autoavaliar, eu estou seguindo um raciocínio aqui, só para tentar fechar agora essa primeira questão. Para se autoavaliar, eu preciso do quê? Exercitar a humildade. Se um casal não conversa com o outro, é porque o orgulho está predominando. Exatamente. Não existe perdão sem humildade. A humildade que vai te fazer dizer, eu errei, desculpe. Desculpe, eu errei. E o orgulho vai minando também o amor que existe entre o casal, né? O orgulho, eu digo assim, o orgulho corrói. Por quê? Porque nenhum cede. Sempre vai se achar que tem... E aí, hoje nós vivemos um judicismo neurótico que todo mundo quer processar o outro. É verdade. A judicialização da vida. Onde o outro é meu inimigo e eu processo e... É um problema, porque esse empoderamento que as pessoas querem dar a si mesmas, que não existe, não existe empoderamento do ser humano. Porque nós dependemos de tudo. Nós dependemos do ar, da natureza, da vida, do outro, para sobreviver. Ninguém é autônomo 100%. Então, esse ato de humildade nós precisamos recuperar para dizer, eu errei. E quando eu sou capaz de ser humilde e dizer, eu errei, eu consigo entender quando o outro erra. E aí entra um pouco a experiência do amor, do perdão e da misericórdia. Que é, mesmo que eu não conheça o outro, mesmo que ele tenha feito algo de ruim para mim, mesmo que tenha sido a pior pessoa do mundo, ele merece uma chance de provar que pode mudar. Então, essa humildade também, de dar ao outro a possibilidade de melhorar. Sem dúvida. Então, o primeiro passo, então, para que a gente consiga perdoar alguém, e até mesmo pedir perdão, porque o tema hoje aqui é perdão, seria a humildade, Dom. Perfeito, né? A humildade que vai levar a reconhecer-se pecador, você também erra, como é que eu vou julgar o outro se eu também erro? A humildade de reconhecer que precisamos de Deus, do amor de Deus, porque sem isso nós vamos ceder aos outros concessões, mas não vamos amar. E terceiro, a humildade que leva você a dar o passo de aceitar o perdão do outro, porque também tem isso. Às vezes as pessoas não aceitam, estou pedindo perdão para você, eu errei, me desculpe, não, eu não aceito. Então, nós precisamos de humildade para isso também. E nessa questão, o senhor falou uma coisa que eu acho muito importante, porque muita gente fala assim, ah, eu não consigo perdoar o outro, porque isso também é um exercício que a gente tem que praticar dentro da gente para conseguir perdoar e contar com a graça de Deus, obviamente. Mas perdoar, Dom, não é esquecer o que aconteceu? Não, absolutamente. Nós temos memória, nós temos a memória afetiva, memória histórica, nós temos a razão. Tudo isso nos faz pensar sobre o que aconteceu. Agora, precisamos curar a memória, integrar a memória para o bem. Porque você pode, eu digo sempre, como eu trabalhei muito com a pastoral familiar, com os casais, você pode usar um fato do passado do casal que foi negativo, você pode usar esse fato para duas coisas. Toda vez que tiver uma discussão, você desenterra aquilo e traz tudo de novo. Memória, memorial, traz tudo de novo, rememora e traz isso como negativo. E aumenta a desconfiança, retoma todo o passado, aquilo vem tudo à tona, é como quase um ato vingativo. Ou você usa essa memória para curar, mesmo que nós já passamos por isso, nós conseguimos superar e agora vamos retomar. Então, é uma memória curada, uma memória reintegrada, ou como você mesmo disse, ressignificada. Por quê? Porque você, como ser humano, tem essa possibilidade de você usar as coisas para o bem e para o mal. Inclusive a memória. Você pode usar uma memória para magoar alguém, para sempre lembrar o erro que aquela pessoa fez. Ou você pode usar a memória para dizer, olha, mesmo que ela errou, olha, ela já superou, nunca mais fez. Que bom, dá um ato de confiança novamente. Está nas nossas mãos. Então, eu diria, perdoar é também exercitar a cura da memória. É exercitar que as coisas do passado sejam um sinal de superação para o futuro. E não algo negativo que você sempre fica jogando contra o outro. É, isso realmente é muito delicado, ainda mais quando se fala de casamento. Hoje em dia a gente vê que a família está sendo tão atingida, tão bombardeada com tudo. E o amor, ele parece que está sendo cada vez mais deixado de lado. As pessoas não estão se entregando mesmo, se doando umas às outras, né? E isso é fruto exatamente daquele individualismo, né? Que mesmo dentro de uma relação matrimonial, numa família, até entre pais e filhos também, o individualismo ficou tão forte que o que vale mais é o eu, é o ego. Então, nós desaprendemos a conviver entre nós. A ceder os espaços, a ouvir na hora que tem que ouvir. Sempre alguém que tem que expressar mais que o outro, alguém que tem que ganhar. Então, há um problema sério, eu chamaria de uma projeção da lógica do mercado sobre as nossas relações humanas. No mercado você tem que ganhar, você tem que lucrar, você tem que ser o melhor. Mas nas relações humanas, familiares, nós não podemos trazer essa lógica para dentro da nossa casa. Você não pode comprar um filho, você não pode comprar um sentimento, você não pode dizer que esse é melhor ou aquele é pior. Nas relações humanas, familiares, nós temos que ter a liberdade de sermos o que somos. Vou dar um exemplo. Quando eu chego lá, na minha casa, na mãe, então, sim, é o Dom Ricardo, mas não é ali na minha mãe, eu não sou Dom Ricardo, Bispo Secretário-Geral da CNBB e Bispo Auxiliar da Arquidistagem Brasília. Eu sou o Ricardo, o filho. Claro. E ela conhece tudo o que eu sou, como eu sou. Eu não preciso criar nenhum subterfúgio, porque ali é o lugar, é o espaço daquela liberdade humana que nós temos, fundamental, dos vínculos mais profundos, que não se compram, não se vendem, não se negociam. E eu dou sempre esse exemplo também, quando eu saí para estudar fora, em que passaram alguns meses e eu lembro que já ninguém mais se comunicava comigo. Então, depois de dois, três anos fora, com quem eu me comunicava? Com a minha mãe, com os meus irmãos. Porque são vínculos que não desaparecem da vida da gente. Todos os demais, eles, pela correria da vida, pelas circunstâncias da vida, hoje você tem alguns amigos, amanhã você já não consegue mais conversar com eles, mas os vínculos fraternais, maternais, paternais, eles perduram para sempre. E é nesses vínculos que a gente aprende a perdoar. É nesses vínculos que a gente aprende a ter tolerância maior, paciência com o outro. Quanto a gente briga dentro de casa com os irmãos e depois está tudo normal, todo mundo brincando de novo. Essa experiência humana, familiar, eu digo assim, estrutural do que nós somos, é exatamente a experiência do Deus Trindade, que está sempre disposto a amar e a aceitar o outro como é. O senhor estava falando isso, eu me lembrei agora do Flávio. O Flávio é meu esposo, né? Somos casados de seis anos, somos casados, mas estamos juntos há oito. E ele sempre fala comigo, assim, quando a gente vai discutir por algum assunto, ele fala assim comigo, Gisele, não adianta a gente brigar, porque a gente vai ter que ficar de bem. Então vamos suavizar aqui, eu não quero ter razão, eu quero ter paz, quero ter tranquilidade, ele sempre fala isso. E eu vejo nessa fala dele também a grandiosidade do amor. Sim. Não é? Porque nem sempre a gente vai estar de acordo um com o outro, numa relação, né? Perfeito. Nem matrimonial e nem de amizade também, porque acontece muito. Perfeito. E nesse sentido ali, Dom, eu achei tão bonito o senhor falando, são pessoas que me conhecem de verdade e por me conhecerem, me aceitam e me amam. Perfeito. Gente, que lindo isso. Isso é o exercício do amor, do perdão. E isso que o seu esposo disse, é exatamente aquilo que nós conversávamos há pouco do ressignificado. Por que nós vamos fazer desse jeito se pode ser de outro? Por que vamos ficar discutindo dentro de casa se a gente pode ter paz? Por que vamos ficar trazendo coisas que já passaram se nós temos um horizonte todo pela frente? Então, é um ato bonito, de coragem também, né? E de sabedoria. E de sabedoria. Sem dúvida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, Dom, tem alguma história, assim, que tenha marcado a vida do senhor enquanto sacerdote de perdão? Muitas, milhares, milhões de histórias, se eu puder aqui dizer. Mas eu acho que o mais fundamental de todos acontece dentro da nossa casa mesmo. Eu tenho histórias no seminário, de discussões, no clero, mas dentro de casa, né? Quando há aquele sentimento de uma briga, de uma discussão, quando você... Eu tenho muito, assim, essa questão familiar como primordial na minha vida. E aconteceu um caso de que, de fato, eu fiquei muito chateado com os meus pais. E deu uma crise de relação dentro de casa. E na época eu estudava filosofia e achava que eu era o dono do mundo, que eu sabia tudo, né? Então, eu estava num nível de orgulho próprio, pessoal, que não conseguia ver que eles tinham razão. E isso fez com que eu fiquei... Eu lembro que fiquei um bom tempo sem conversar mesmo. Eu me fechei. E quando eu vejo isso hoje, depois, claro, o que nos faz perdoar? A fé. A fé que a gente tinha dentro de casa. Quando nós temos fé dentro de casa, oração, meus pais rezavam, sempre rezaram muito, eu percebo que é isso que vai ajudando a curar, porque não permite que o mal cresça, né? Mas vai trazendo gotas de... Porque também o perdão não acontece de um dia para o outro. Eu chamo de gotas de perdão. E eles foram tão pacientes comigo. Eles sabiam que eu era jovem, sabiam que eu estava orgulhoso, sabiam que eu estava errado. E eles me ensinaram a ter gotas de perdão. Então, era um carinho ali, outro carinho aqui, outro carinho ali, outra oração aqui, uma saída juntos. E eu fui percebendo que eles foram acalmando o meu coração. E me perdoaram do que eu fiz, porque eu estava errado. Então, a maior experiência de perdão que eu tenho é essa. É ver que as pessoas que me amam de verdade, são capazes de esperar o quanto for para me resgatar. Que nunca vão desistir de mim. Essa é a experiência. Então, eu acho que dentro de casa, são as experiências mais fortes de perdão que a gente pode ter. E é engraçado o senhor falando isso, porque o senhor falava e eu me lembrava. E é exatamente essa experiência que a gente tem com Deus. Porque a gente, quando a gente erra assim, muito feio, pisa literalmente na bola. Deus só olha assim e fala, daqui a pouquinho você está de volta. Vai aprender. Eu vou te esperar um pouquinho, porque eu sei que você vai aprender. Dali você vai tirar algo, né? E que vai fazer todo sentido para a sua vida. E como é bonito isso. No fundo, o que importa, na verdade, é o amor. E eu vou lhe dizer uma coisa. Uma experiência forte também. O tempo para nós, ele é um problema, né? Porque quem leva uma mágoa pela vida toda, isso tem muitas coisas que são reais. E pessoas que levam essas mágoas até o final da vida. E quantas pessoas que eu atendi no leito de morte e queriam perdoar. E vi pessoas se perdoando no último instante da vida. Então, eu vejo que não tem tempo para perdoar. E que, de fato, quando isso acontece, é uma libertação interior. É uma cura interior. É o céu para aqueles que, às vezes, passaram uma vida toda angustiados. E lá no leito da morte, Deus dá essa graça de um perdão total. Isso, para mim, é uma experiência fantástica, fundamental para dizer. Aí está o sentido da vida. Sermos capazes de preencher o nosso vazio com o amor de Deus. Nossa, isso é muito profundo, gente. E não tem tempo. E Deus está sempre esperando, como você disse. Espera lá. Ele vai aprender. Nem que seja no último respiro. No último momento. Ele não desiste. É lindo. Dom, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistem nesse período de Natal. Para que elas possam viver de uma forma mais plena esse nascimento de Cristo. Para que o menino Jesus possa renascer também no nosso coração a cada dia. Sem dúvida. Eu, Natal, para mim, eu tenho a seguinte reflexão. Deus, sendo Deus tão grande, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, se fez um menino, uma criança. Frágil. Quis tornar-se um de nós para mostrar a dignidade de quem nós somos. Então, a encarnação do verbo, a presença do nosso Deus no nosso meio, é o maior sinal de um amor total. Ele se humilhou para fazer-se um de nós, para dizer, eu amo vocês. Ele esteve aqui para mostrar o que é o perdão, o que é o amor, o que é a entrega total. Então, por que nós vamos celebrar o Natal tristes ou ainda com uma mágoa? Essa é a grande mensagem que eu acho que poderia ficar para o Natal. É nesse Natal que eu vou perdoar. É nesse Natal que eu vou resolver aquelas pendências que estão ainda atrapalhando a minha vida. É neste Natal que eu vou dar este presente ao menino Jesus. Curar uma memória, perdoar quem ainda não foi perdoado, aceitar um perdão de quem está tentando reconciliar comigo. Seria o maior presente que nós poderíamos dar ao menino Jesus. Então, eu espero que isso seja o nosso Natal, um tempo de reconciliação. Amém. Que assim seja, Dom. Então, peço o Senhor que nos dê a bênção. Que o menino Jesus transforme o nosso coração de pedra em coração de carne e que sejamos solícitos a este amor que vem do alto, perdoando a todos aqueles que estão do nosso lado e sendo também peregrinos da esperança, levando amor e perdão ao mundo inteiro. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dom, seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. Perfil está de portas abertas para o Senhor. Gisele, você é 10. Mas, parabéns, continue assim. Amém. A você que nos acompanha, toda a nossa equipe deseja que tenha um Natal abençoado, repleto de carinho e com a presença do aniversariante, que é o mais importante para todos nós. Paz e bem e até o próximo programa.